Olá, querido estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e vim trazer física para você. Neste vídeo, nós vamos resolver a prova do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, o S2020.1, a segunda fase. Vamos fazer as questões de número 1 a número 5. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com, que eu tenho certeza de que você vai gostar da minha plataforma. Agora, quer encontrar a questão no instante certo aqui neste vídeo? Na descrição eu deixo quando começa a resolução de cada uma delas. Então vem comigo que a gente tem muito para aprender. Em um campeonato de futebol, como o Brasileiro de 2019, bolas são chutadas e arremessadas milhares de vezes, quase todas como lançamentos oblíquos ou variações mais elaboradas. De modo simplificado, lances de longo alcance podem ser tratados como massas puntiformes lançadas sob a ação da gravidade e da força de atrito com o ar. Cuidado! Aqui, ele quer que a gente considere a força de atrito com o ar. Então a gente vai ter gravidade e força de atrito com o ar. Essa força de atrito pode, dentro de certos limites, ser tratada como proporcional ao módulo da velocidade da bola. Dado isso, é correto afirmar que... Opção A Mesmo com a força de atrito, a trajetória continua sendo parabólica. Opção B A força de atrito tem sempre direção horizontal. Opção C O alcance de um dado lançamento é reduzido pela força de atrito. Ou opção C A força de atrito tem sempre direção vertical. Vamos comparar o lançamento tradicional, sem atrito, com o lançamento com atrito e vamos ver as conclusões. Primeiramente, vamos observar o lançamento sem atrito, sem a resistência do ar. A única força que vai atuar é esta força peso, que eu deixei em destaque aqui em vermelho para você. Como a força peso atua só na direção Y, na direção vertical, ele vai apenas alterar o VY, a componente Y, a componente vertical da nossa velocidade. Note que o VX é sempre o mesmo. Então, o peso reduz o VY a zero. Existir um movimento para cima, no ponto mais alto ele deixa de subir e depois ele puxa para baixo. Então, a força peso está sempre puxando para baixo, conseguindo anular o VY e depois inverter o sentido do VY. Mas, enquanto isso, a componente X da velocidade está sempre constante e vai existir a trajetória parabólica famosa, conhecida por você. Agora, vamos colocar a força de atrito para ver o que vai se modificar. A força de atrito vai ser contrária ao movimento, contrária ao vetor velocidade. Então, olha que legal. Nós temos duas forças e não apenas uma. O peso atua só na direção vertical. O atrito vai atuar na direção da velocidade. Que não é necessariamente nem vertical, nem horizontal. Ela pode estar inclinada, né? Vai chegar ali no ponto mais alto, essa velocidade vai ficar horizontal. Mas, eu não posso garantir que a força de atrito vai atuar sempre na horizontal, porque a velocidade nem sempre assim será. Douglas, e aí? O que vai acontecer? A gente sabe que a nossa velocidade tem componente X, então ela vai ter bem aqui. O Vx, e vai ter também a componente Y. Olha o que acontece agora. O nosso atrito também vai ter componentes. Nosso atrito vai ter componente aqui, na direção X. Está aqui, olha. O fat X. E vai ter componente na direção Y. Então, nossa força de atrito atua nesta direção diagonal. E, por conta disso, vai existir componente do atrito atuando nas duas direções. Mas, o que eu quero que você observe é isto aqui, olha. Essa parte do nosso raciocínio. Vai existir força contrária ao Vx. Antes não havia. Antes não havia coisa alguma modificando o movimento na direção X. Mas, agora, vai ter uma componente do atrito. Sabe qual vai ser a consequência disso? Não se vai conseguir o mesmo alcance de antes, olha. O movimento fica parecido com isto. Deixa de ser uma parábola, como a gente estava esperando. E vai acabar sendo esta outra figura curva. Porque o atrito vai mudando com o valor da velocidade. E vai também mudando com a direção da velocidade. O que aconteceu com o alcance por conta do atrito? O alcance de um dado lançamento acabou sendo reduzido por conta desse atrito. Deu para entender o que aconteceu aqui? Então, vamos de novo. No lançamento sem atrito, a única força que atua é o peso. E este peso atua só na vertical, não modificando o valor de Vx. O movimento na direção X tem sempre a mesma velocidade. Quando existe o atrito, o atrito é contrário ao vetor velocidade. E vai ter uma componente na direção horizontal. E esta componente vai diminuir o valor de Vx à medida que a bola vai se deslocando. Por esta razão, na direção X, a gente vai ter um alcance menor. Opção correta, C de casa. Considere um objeto que partiu do repouso e tem sua velocidade crescente, se deslocando sem atrito e sob a ação de uma única força. Suponha que sua energia cinética após um tempo T, desde sua partida, seja E. E no instante 2T, seja 4E. Sobre o trabalho realizado pela força atuando no objeto, é correto afirmar que Opção A vale 3E durante o intervalo entre T e 2T. Opção B é nulo, tendo em vista que há apenas variação de energia cinética. Opção C vale 5E durante o intervalo entre T e 2T. Ou opção D, não é possível ser determinado por não haver informação sobre o valor da força nem sobre o deslocamento. Toda vez que a gente vai resolver um problema, é interessante a gente fazer um rabisco daquilo que está acontecendo para a gente visualizar os acontecimentos. Vamos resolver esse problema pensando apenas em trabalho e energia. Diz aqui que o objeto partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero, energia cinética inicial igual a zero. Observe ainda que o instante inicial é zero. Aí ele diz que após um tempo T, ou seja, no instante T1 igual a T, a energia cinética vai ser E. Depois, no instante 2T, a energia cinética vai ser 4E. Sobre o trabalho realizado pela força, por esta força única que está atuando aqui, o que é que nós podemos afirmar? Como é que a gente calcula o trabalho da resultante? Veja que esta força F é a única força que está atuando. Então, ela é a resultante. A gente diz que o trabalho da força resultante atuando sobre uma partícula é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso vai me dar 4E menos E, o que daria quanto? 3E. Como o F é a nossa resultante, o trabalho efetuado por F vai ser 3 vezes E durante o intervalo entre o instante T1, que é o T, e o instante T2, que é 2T. De tal maneira que a nossa opção correta já é o item A. O B de bola diz que o trabalho seria nulo. Não. Havendo variação da energia cinética, trabalho está sendo realizado para transferir essa energia. Você está dizendo que vale 5E durante esse intervalo. De onde é que ele tirou esse 5 foi fazendo uma soma sem sentido. Desde dado, não é possível ser determinado por não sabermos nem a força nem o deslocamento. Bem, a gente usou uma outra estratégia. Quando a resultante das forças efetua um trabalho, a força resultante não provoca uma aceleração? A aceleração não varia a nossa velocidade? Então, o trabalho efetuado pela força resultante corresponde à variação da energia relacionada à velocidade. Ou seja, da energia cinética. Opção correta, a de avião. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio. Com vídeo-aulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas vídeo-aulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui, então, um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. Um elevador, de modo simplificado, pode ser descrito como um sistema composto por duas massas ligadas por uma corda inextensível e suspensas por uma polia de eixo fixo. Uma das massas é um contrapeso e a outra massa é a cabine com seus passageiros. Considerando uma situação em que a cabine executa uma viagem de subida, é correto afirmar que... Opção A. O trabalho realizado pela força peso é negativo sobre a cabine e positivo sobre o contrapeso. Opção B. O trabalho total realizado pela força peso sobre o conjunto cabine e contrapeso é sempre nulo. Opção C. A energia cinética do contrapeso tem sempre o mesmo valor da energia cinética da cabine, pois as duas velocidades têm o mesmo módulo. Opção D. A energia potencial da cabine é sempre decrescente nessa viagem. Vamos fazer o esquema. Agora vamos ver o que acontece. O nosso elevador está subindo. Aqui a gente tem o nosso sistema com a polia, o elevador e o contrapeso. Existe um motor para fazer uma força extra para o elevador subir. Desenhei aqui só para você saber como é o sistema. Mas, a rigor, esse motor você nem precisava ter desenhado. Bastava ter representado o peso do elevador e o peso do contrapeso, que eu chamei de PC. O que vai acontecendo? Ele quer que você compare o trabalho da força peso sobre essas duas partes. O trabalho da força peso é dado por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Aqui, módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Veja que, na subida, o vetor deslocamento tem sentido oposto ao do vetor peso do elevador. Isso quer dizer que o ângulo entre a força e o deslocamento está a 180 graus. E o cosseno de 180 é menos 1. Já o contrapeso está descendo. Qual é o ângulo entre o vetor peso do contrapeso e o vetor deslocamento do contrapeso? Porque, se o elevador sobe, o contrapeso desce. Nesse caso, o ângulo é 0 graus e o cosseno de 0 graus é igual a 1. Está vendo? Na hora que nós vamos fazer as contas, a gente encontra que o trabalho efetuado pela força peso sobre o elevador vai ser negativo. Enquanto que o trabalho efetuado pela força peso sobre o contrapeso vai ser positivo. Porque quando a força é contrária ao deslocamento, ela retira a energia, o trabalho é negativo. Então, vamos ver se o item A diz isso. O trabalho realizado pela força peso é negativo sobre a cabine, o elevador, e positivo sobre o contrapeso. Exatamente isso. Você fala, mas Douglas, o trabalho total não era para dar zero, já que um é positivo e o outro é negativo? Só daria zero se, e somente se, o peso aqui do elevador com as pessoas fosse igualzinho ao valor do peso que atua sobre o contrapeso. Tantas vezes a palavra peso, né? C de casa. A energia cinética do contrapeso é sempre a mesma da cabine do elevador. Não. Por que não? Porque apesar de eles se deslocarem com a mesma velocidade, eles não têm a mesma massa necessariamente. D de dado. A energia potencial da cabine decresce. Não. À medida que se sobe, você ganha energia potencial gravitacional. Tudo bem? É isso que vai acontecendo. A energia potencial gravitacional é dada por MGH. Aumentou a altura H, aumenta a energia potencial. Opção correta, a de avião. Considere uma situação inicial em que um astronauta está inicialmente sem movimento em relação à sua nave. E esta também está parada em relação ao dado referencial inercial. Depois disso, o astronauta sai do transporte sem o uso de qualquer propulsão, apenas empurrando a nave. Assim, é correto afirmar que, opção A, no sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é sempre maior do que zero, pois o astronauta se move sendo sua velocidade não nula. B, após a saída do tripulante, a nave permanece parada, pois a força exercida pelo tripulante para sair da nave atua somente nele mesmo. Opção C, o princípio da conservação do momento linear aplicado ao sistema homem-nave não é válido, pois o astronauta executa uma força para sair da nave. Opção D, no sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é zero após a saída do tripulante. Vamos recordar as leis da física que vão ser aplicadas aqui, bem como observar o que está acontecendo, fazer um esquema da situação proposta. Vem comigo. Primeira coisa que nós vamos precisar observar é que a nave não tem propulsão e o nosso astronauta vai empurrar a nave. Olha, diz aqui que o astronauta sai do transporte sem uso de qualquer propulsão, apenas empurrando a nave. Se o astronauta empurra a nave, a nave empurra o astronauta. Isso aqui é a terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Se a gente vai ter essa força, ocorre aceleração e, acontecendo a aceleração, eles vão ganhar velocidade. Observe que, num sistema isolado de forças externas, quem vai ser nosso sistema aqui? O rapaz, o astronauta, junto de sua espaçonave. Estando isolado de forças externas, a quantidade de movimento total, também conhecida como momento linear, vai se conservar. A quantidade de movimento total antes era zero, porque estava todo mundo parado. Depois, o astronauta vai num sentido e a nave vai no outro, mas a soma desses vetores vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque um está para cima e o outro está para baixo e eles devem ter o mesmo valor. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dizer aqui que zero mais zero dá o vetor zero, vai ser a quantidade de movimento final do astronauta mais a quantidade de movimento final da nave. Douglas, o que é a quantidade de movimento? É o produto da massa pela velocidade. Massa pela velocidade. E vai dar estes vetores aqui que têm o mesmo sentido da velocidade. Vamos ver aqui o que a gente tem nas opções. Opção A. No sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é sempre maior do que zero. Não, ele começa zero. B. Após a saída do tripulante, a nave permanece parada. Não tem como fazer isso. Está dizendo que, pois, a força exercida pelo tripulante para sair atua somente nele mesmo? Não. Existe ação e reação. O astronauta aplica a força na nave. A força que ele exerce não atua nele. Atua na nave. Aí a nave reage e faz uma força sobre o astronauta. Ação, reação. C de casa. O princípio da conservação da quantidade do momento linear, da quantidade de movimento, né? Aplicado ao sistema, homem-nave, não é válido. A quantidade de movimento não se conserva. Por quê? Porque o astronauta executa uma força. Calma. Executa uma força na espaçonave. Contudo, esta força, ela não é uma força externa ao sistema. É uma força interna, trocada entre duas partes do nosso sistema. Nós estamos considerando como nosso sistema o conjunto formado pelo homem e pela espaçonave. Então, na hora que a gente vai observar essas duas forças, elas não são de ninguém do lado de fora exercendo essas forças. São forças aí trocadas entre duas partes de dentro do nosso sistema. Douglas, então, sobrou só a opção D de dado. No sistema composto pela nave e pelo astronauta, o momento linear total é zero após a saída do tripulante. Também, por isso, opção correta, D de dado. Uma pessoa, ao realizar um serviço na fachada de uma casa, fica apoiada pelos dois pés no topo de uma escada. Suponha que a escada perde o equilíbrio e tomba para trás, sem deslizar o ponto de apoio com o solo. Suponha também que a escada é indeformável e que a trajetória do ponto de contato da pessoa com a escada seja um arco de circunferência, de círculo. Considere que a escada exerce sobre o usuário uma força de reação que tem direção radial. Gostei disso. Direção radial é direção do raio nesse arco de círculo. Sobre o trabalho realizado pela força de reação que a escada faz sobre os pés do usuário durante a queda, é correto afirmar que Opção A. É nulo, pois a força de reação é perpendicular ao deslocamento. Opção B. É dado pelo produto da força de reação pelo comprimento do arco de círculo da trajetória. Opção C. É dado pelo produto da força peso do usuário pelo comprimento do arco de círculo da trajetória. Ou opção D. É nulo, pois a força peso é constante. Vamos representar isso antes de chegar a qualquer conclusão. Faz de conta que essa pessoa não soube apoiar corretamente a escada, deixando o ângulo correto e deixou a escada quase na vertical no começo da brincadeira. Por conta disso, houve um desequilíbrio e ele caiu para trás do jeito que o enunciado nos disse. Mas diz aqui que a escada exerce sobre o usuário, sobre a pessoa, uma força que tem a direção do raio da trajetória circular que está acontecendo aqui. Você fala, Douglas, é uma trajetória circular? Exato. Isso aí é um arco de circunferência que tem como centro esse ponto de apoio bem aqui. A direção está sempre aqui apontando no raio da nossa trajetória. De tal maneira que o vetor força está sempre perpendicular à trajetória, sempre perpendicular ao movimento. De tal maneira que, por conta disso, lembre-se de que o módulo da força vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o movimento, que nesse caso é 90 graus, vai me dar o trabalho. E o cosseno de 90 graus é zero, como a gente estuda lá na matemática. Douglas, eu estou vendo velocidade ao invés de deslocamento. A velocidade está relacionada aos pequenos deslocamentos que vão acontecendo, à medida que o movimento vai sendo feito. Está aqui. A velocidade vai me falando sobre os pequenos deslocamentos que vão acontecendo nessa curva. Então, nós podemos dizer que sim, o trabalho vai ser nulo, pois a força de reação é perpendicular. Eu nem gosto dessa história deslocamento. Eu colocaria movimento, trajetória, seria mais interessante. Mas nós vamos ficar com a opção correta, a de avião. Gostou das nossas resoluções? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma, professordouglasgomes.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho